Querido Espírito Santo, esse é um momento muito especial, é maravilhoso poder orar e cantar, mas também é precioso poder receber a Tua Palavra e o Teu ensinamento. Nosso coração agora se abre para aprender, Ele não está fechado Senhor Espírito Santo, nós te damos toda a liberdade, vem nos instruir, vem nos ensinar a verdade que liberta e que possamos sair daqui realmente tocados e transformados. Senhor Jesus, obrigado por essa Páscoa, por esse domingo de ressurreição e obrigado por aquilo que foi separado para as nossas vidas nessa noite, declaramos a Tua paz sobre todos que aqui estão, sobre todos que estão ouvindo essa mensagem de perto de longe, que a Tua glória se manifeste poderosamente, trazendo vida e principalmente vida eterna, em nome de Jesus Cristo, quem pode dizer amém, amém. Mais um aplauso a Jesus, que Ele merece. Glória a Deus, Deus te abençoe. Você sabe que falar sobre Páscoa, nós podemos enfatizar tantas coisas maravilhosas porque é uma festa completa. É uma das festas mais importantes da Bíblia, se eu poderia dizer, quem sabe até a festa de maior expressão, em termos do seu significado espiritual. Porque se essa Páscoa não se tornar realidade na vida de alguém, nenhuma outra festa se tornará. Porque a Páscoa é a primeira das sete festas bíblicas. É o início de uma caminhada. É o começo de uma vida que vai ser celebrada na presença de Deus. E falar de Páscoa é você ter uma noção da aplicação do Velho Testamento com o Novo, de que no Velho Testamento é uma libertação de uma escravidão, de um povo que vivia debaixo da opressão de faraó. E o Senhor Deus, em uma noite, julgou o adversário e todo o povo escravo se tornou liberto, livre e próspero. É o que Deus quer fazer com cada um de nós. Quem pode dizer amém? No Novo Testamento, a ideia é semelhante. Também celebra-se a libertação. Mas essa libertação agora é a de uma opressão espiritual. O faraó espiritual é o diabo que oprime pessoas com mentiras, com amarras, com traumas e etc. E quando a gente se entrega a Deus e confia na obra do seu Filho na cruz, o sangue de Jesus nos limpa, nos purifica de todo o pecado e nós começamos a desfrutar de uma nova vida. E Páscoa é justamente isso, um novo começo. Quando Deus instituiu a primeira Páscoa, Deus disse, eu zero hoje o calendário. Eu zero hoje o ano. O ano agora é o ano 1, mês 1, dia 1. E começou com a Páscoa, no primeiro mês do ano. Ou seja, celebrar a Páscoa é você celebrar novos começos. É você celebrar novas oportunidades. E quem vai tomando posse disso? Deus hoje vai abrir novas portas para a sua vida. Vai abrir, vai trazer novas oportunidades para você. E quando a gente quer encarar o futuro, nós temos que abortar o passado. Nós temos que deixar algumas coisas que ainda nos seguram de avançar. Muitas pessoas têm ansiedade sobre o futuro. Muitas pessoas têm angústia sobre o presente. Mas a maioria de nós tem uma certa prisão, trauma ou alguma amargura a respeito do nosso passado. E algo que o sangue de Jesus realiza em nossas vidas é nos perdoar de todo o erro que nós cometemos no nosso passado. Juntamente para a gente ser livre para poder avançar. Balança alguém e diga assim, está na hora de avançar. Essa semana eu falei para a Niara, eu disse a ela, do nada. Eu entrei na cozinha e disse assim, meu amor, eu quero ser totalmente curado. E ela parou e ela disse assim, ué, como assim? Na verdade ela disse assim, oxi. E aí, é bem baiana ela, aí eu disse, eu quero ser totalmente curado. E eu disse, mas por quê? Olha, eu não estava aborrecido, eu não estava zangado, é porque eu só estava pensando. Eu disse que muito, eu posso dizer que todos nós fugimos muito do plano original de Deus para a nossa vida. Muitos de nós somos bem diferentes do que nós seríamos se nós estivéssemos em um ambiente de perdão, de amor, de aceitação. A verdade é que nós somos resultados desses anos que nós já atravessamos. E às vezes esses anos nos trouxeram mágoas, nos trouxeram dores, nos trouxeram desconfianças, decepções. E pessoas que vivem e vão acumulando essas coisas, elas vão se tornando amarguradas, vão se tornando limitadas emocionalmente. E você sabe que uma pessoa amargurada, ela não é amargurada por natureza. Ela é por experiência. E essas experiências vão tornando a pessoa mais fechada. Vão tornando as pessoas mais desconfiadas, mais atribuladas. E eu fiquei dizendo para elas, sabe amor, eu quero ser cada dia mais leve, mais livre, mais feliz, mais solto. Quero curtir minha família, quero curtir meus filhos, meus amigos. Eu quero estar de bem com Deus, de bem com a vida. E Páscoa é isso. Páscoa é você decidir, se apropriar dessa bênção que Deus tem para você. E se você quiser, você pode voltar ao projeto original de Deus e abandonar todas essas decepções que estão transformando você em uma pessoa que nunca você deveria ser. Deixe o sangue de Jesus lhe alcançar e volte a ser quem Deus sempre quis que você fosse. Quem recebe, pode dizer amém. Então, assim, é uma das ênfases que a gente pode trazer para a Páscoa. Mas não é isso que o Senhor tocou no meu coração para esse ano. Não falar do passado ou lidar com as coisas antigas, mas olhar para frente. Principalmente em uma promessa que Deus tem para mim e para você. Nós sabemos que foi nesse fim de semana que Jesus foi crucificado e foi justamente no domingo que Ele ressuscitou. E hoje Deus quer trazer uma palavra para você a respeito da sua expectativa da ressurreição. Da sua promessa de ressurreição. O que é isso? Isso existe? Será que alguém pode ressuscitar mesmo? O que significa isso? E é justamente esse o tema que eu quero navegar com você hoje à noite nas Escrituras. Porque a mesma pergunta já fizeram no passado. Ressurreição existe? Dá uma olhadinha no texto aqui, na carta de Coríntios. Primeira carta de Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 16. E olha a conclusão que Paulo traz. Se alguém vai duvidar da veracidade da ressurreição. Ok? Primeira Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 16. Posso ler? Alô? Você precisa ressuscitar aí? Você está aqui hoje à noite ou não? Então vamos lá. Juntos. A Bíblia diz assim, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo o quê? É uma conclusão inteligente do apóstolo Paulo. E ele continua essa tese. Ele diz assim, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos recados. Misericórdia. E ainda mais. Os que dormiram em Cristo, então, dormiram como? Morreram de que forma? Pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas à vida atual, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu estou lendo aqui na revista atualizada. Mas eu vou continuar na NVI. Veja aí agora no telão. Versículo 20. Mas de fato, agora vem uma afirmação do apóstolo. Mas de fato, quem pode dizer? De fato. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sendo ele o primeiro, a primícia entre aqueles que dormiram. Dormiram é uma expressão daqueles... É uma expressão que eu posso dizer assim, carinhosa, daqueles que morreram em Cristo. É que não estão mortos. Na verdade, é como se estivessem dormindo, no sentido de que vão continuar a viver. Eu falo sobre isso daqui a pouco. Versículo 21. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio... Por meio de quem? Um só homem. Quem sabe o nome dele? Jesus Cristo. E versículo 23 diz... Pois, 23, versículo 26. Cada um, por sua vez, Cristo ressuscita primeiro. Depois, quando ele vier... Diga vier. Quem vai ressuscitar agora? Os que lhe pertencem. Alguém é de Jesus aqui? Amém. Então balança alguém e diga assim. Então vou te ver para sempre. Glória a Deus ou não? Olha que interessante. Paulo começa um discurso dizendo assim. Se alguém não crê na ressurreição dos mortos, então não acredita nem que Jesus ressuscitou. E se esse é o caso, não há esperança nenhuma para a nossa vida e a nossa fé é em vão. Mas ele diz, mas Cristo ressuscitou dentre os mortos. De fato, existe um fato. Paulo disse que existe de fato uma ressurreição porque Cristo de fato ressuscitou. Você sabia que existem várias evidências da ressurreição de Jesus? Várias? Várias evidências. E uma dessas, só vou dar uma, porque não é o objetivo dessa noite, mas só por curiosidade. Normalmente, quando alguém morre, a prova da morte é o defunto. Não é verdade? Jesus ressuscitou e você não vai encontrar em nenhum momento dos evangelhos nem em nenhuma outra literatura da época alguém procurando o corpo de Jesus. Como assim? Bem, se uma pessoa morresse no naufrágio, vai uma equipe de mergulhadores para eles precisam encontrar o quê? O corpo. Se alguém morre carbonizado pela misericórdia de Deus, a Bíblia ensina o quê? Ou a Bíblia. O que tem que ser feito? Tem que pegar o corpo. Não dá para reconhecer. Normalmente, vai para a arcada dentária para fazer um teste de DNA. E aí, precisa de uma prova de que a pessoa, de fato, morreu. Se depois de três dias o corpo sumiu, o mais normal seria ter registros de uma busca enorme pela cidade de onde está o corpo. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque, de fato, Jesus apareceu vivo diante de muitas pessoas. Por isso que nem os religiosos, nem os judeus, nem os romanos, ninguém fez um esforço para a busca do corpo. Porque era comprovado que ele estava vivo diante das pessoas. Quem pode dizer graças a Deus e um aplauso bem bonito para Jesus. A ressurreição é uma das maiores esperanças que eu e você podemos cultivar no coração. Falar do cristianismo é a gente valorizar essa promessa de que um dia nós vamos viver isto. Ressurreição. O cristianismo é diferente de qualquer outra proposta que existe por aí. Primeiro que começa com o líder. Ninguém é igual a Cristo. Não tem um ser humano. Não tem um líder parecido com ele. Não há ninguém que fez o que ele fez. Existem muitos pontos a respeito do cristianismo que destaca esta fé, este credo, do que qualquer outra esperança que possa existir por aí afora. Jesus, por exemplo. Jesus fez algo incrível. Ele anunciou o dia da sua morte. Que coisa incrível. Ele disse o dia que ele ia morrer. Isso não é normal. Aí, quem sabe, você pode pensar, ah, mas outras pessoas já fizeram isso também. Tudo bem, eu concordo que algumas pessoas já até disseram qual era o dia que elas iam morrer. Mas nenhuma pessoa até hoje disse qual é o dia que ia ressuscitar. E isso Jesus fez. Ele disse, eu vou morrer, mas em três dias eu vou ressuscitar. E não há um ser humano que se arriscou a fazer tal declaração. Por quê? Porque Jesus Cristo é único. É singular. Ele é o melhor de todos. Quem pode dizer glória a Deus. O cristianismo tem uma expectativa de ressurreição. E uma das evidências que nós possuímos para professar a nossa fé é um túmulo vazio. Nenhuma outra religião vai ter essa prova. Por quê? Porque ainda que tenham seus líderes, e eu não quero citar o nome de ninguém aqui para ninguém se sentir ofendido ou para dizer que estamos com alguma intolerância religiosa, mas eu não vou citar o nome de nenhum personagem religioso por aí. Mas uma coisa eu digo, qualquer líder de religião até hoje, a sepultura deles está presente e eles nunca saíram dali de dentro. Jesus Cristo é o único que tem o seu túmulo vazio que foi comprovado por muita gente. E está vazio até hoje. Quem pode dizer amém? Então, o que Jesus tem para oferecer não é normal. E não é igual a ninguém mais. Olha para alguém e diga assim, diga assim, você está no caminho certo. Outra coisa peculiar de Jesus, eu gosto de ver essas coisas diferentes. Nenhum outro líder religioso ou espiritual ou espiritualista, nenhum outro, prometeu que a partir da sua ida ou sua partida, o Espírito dele ia habitar nos seus seguidores. Ninguém fez isso. Fulano morreu, sepultou, o Espírito dele foi junto. Mas Jesus não. Jesus diz, eu vou. Mas não se preocupe, que quando eu for, o meu Espírito vai descer e vai entrar em você. E você nunca vai estar sozinho, porque nós faremos morada no seu coração. Isso é tremendo. Isso é peculiar ao cristianismo, a Jesus Cristo. Por isso que eu quero dizer a você, vale a pena entregar a vida a Jesus. Quem pode dizer amém? Quem crê na ressurreição de Jesus? Diga amém outra vez. Então, se você crê na ressurreição de Jesus, você vai crer, então, na sua ressurreição. Porque a Bíblia diz que se morrermos com Ele, nós seremos vivificados por Ele. Se dermos a vida por Ele, Ele vai nos dar uma nova vida. E a Bíblia implica ressurreição. Haverá uma ressurreição. E eu vou lhe mostrar isso na Bíblia hoje. Então, se há ressurreição, não precisa ter medo de morte. Olha para alguém e diga assim, não tenha medo de morrer, não. É meio difícil essa, não é? Porque o medo da morte é o número um da humanidade. O que as pessoas mais têm medo de morrer, ou que as pessoas mais têm medo nessa vida é de morrer. Até o crente. Não sei porquê, mas até o crente. O crente crê na vida eterna, mas não quer morrer, não. É fácil. Quer ver? Quantos aqui creem que no dia que morrerem vão estar na glória com Jesus? Quantos aqui creem nisso? Ok. Todos que levantaram a mão, segunda pergunta. E quantos aqui acreditam que a vida no céu vai ser melhor do que aqui na Terra? Então, você quer ir que dia? Não quer ir, não, né? Não, é pela fé. Pela fé vai ser melhor, mas não quero experimentar, não. Estou preparado, não. Mas isso tem uma razão. A maioria das pessoas tem medo da morte porque, na verdade, não sabe como lidar com ela. Por quê? Porque se tem algo comum entre todos os seres humanos, é que um dia todos vão morrer. Não tem como fugir dessa. Pode ser crente, não crente, espírita, budista, católica, pode ser qualquer coisa. Um dia vai morrer. Rico, pobre, não importa. Se alguns morrem na infância, outros morrem na velhice, mas o fato é que todos vão morrer. De manhã foi a mesma resposta. Um silêncio incrível. Na verdade, o maior equalizador que existe na humanidade é a morte. Porque alguém pode viver como um milionário a vida inteira e outro como um mendigo, mas vai chegar um momento que os dois vão ser iguais. Profundo, né? se tem uma coisa que o homem não consegue fazer é deter a morte. Ele pode tentar prorrogar, tomar um remédio, conseguir viver mais seis meses, mas parar a morte, impedir, impossível. é algo certo. É algo que todos sabem. Então, se não tem como deter a morte, a única coisa que você pode fazer sobre a morte é se preparar para ela. O único controle que você pode ter a respeito da morte chama-se preparação. E que tal olhar para alguém e fazer uma pergunta? Está preparado? Se você não está preparado, se tem alguém aqui hoje à noite que você não tem certeza da salvação, você não tem convicção que se fosse hoje esse dia você estaria com Deus, então vou dizer uma coisa, daqui a pouquinho eu vou fazer um apelo, vou fazer um convite, uma oração para que as pessoas possam entregar suas vidas a Jesus e garantirem a eternidade. Quando esse momento chegar, eu lhe aconselho, venha correndo aqui para frente e entregue a sua vida a Jesus. Não vá embora com essa dúvida no seu coração, ok? Porque Jesus quer salvar você. Quem pode dizer amém? Veja comigo essa palavra em Hebreus capítulo 9. Olha que interessante isso aqui. Hebreus capítulo 9 a partir do versículo 27 e 28. A Bíblia diz assim, da mesma forma como o homem está destinado a morrer, quantas vezes? Quantas vezes o homem está destinado a morrer? Então esquece esse negócio de voltar para a terra 10 vezes para ir aperfeiçoando a vida. Não existe isso. Isso é uma ideia curiosa de algumas pessoas, mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz, o homem está destinado a morrer uma só vez. E depois disso, ele está destinado a enfrentar o quê? Quem pode dizer misericórdia, Senhor? Pois bem. Versículo 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício, quantas vezes? Uma única vez. Por que ele foi oferecido em sacrifício? Para quê? Para tirar o pecado de muitos. E agora a Bíblia diz, e aparecerá. Diga, aparecerá. A segunda vez. Esse aparecimento aqui é muito importante para hoje à noite. Ele aparecerá a segunda vez. E quando ele chegar a segunda vez na terra, não vai ser para tirar o pecado. Isso foi a primeira vez. Mas a segunda vez será para quê? Vamos dizer juntos? Para trazer salvação aos que o aguardam. Quem pode dizer amém, Jesus? E quem está aqui aguardando Jesus voltar? Então fica tranquilo porque a morte não é o fim. Existe uma outra história. Existe um outro lado da moeda. A morte não é o final. É por isso que tem um versículo na Bíblia que diz, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Que morrem, diga, no Senhor. A Bíblia diz, essa morte no Senhor é feliz. é bênção. E vamos entender isso. Lembre-se que Adão ou ser humano, ele não foi criado para morrer. Pelo contrário. Adão foi criado para ter domínio sobre a morte. Como assim? Vou lembrar você. Quando Adão estava no seu estado perfeito no jardim do Éden veio o Senhor para ele e disse assim, Adão de todas as árvores que estão aqui no jardim eu te dou liberdade para você comer. Fica à vontade. Coma livremente. Quantos tinham lá? Dez mil árvores? Um milhão de árvores? Eu não sei. Mas que tinha muita árvore? Tinha. e aí Deus diz assim, mas tem uma que você não pode comer. Adão, eu só vou colocar essa árvore aqui para testar você porque se eu não colocasse você não teria uma opção. Então você só ia me obedecer por falta de alternativa. Então eu vou colocar uma árvore, só uma, não vou colocar cem para dificultar para você, só vou colocar uma para você ter uma escolha. Para você não ser obrigado a nada. Mas aí Deus disse assim, mas no dia em que você comer certamente você vai morrer. Pronto. Deus aqui inseriu o conceito de morte onde só havia vida. Agora olha que coisa interessante. Deus não disse que ele ia morrer. Deus disse no dia em que você comer. Ou seja, no dia em que você decidir me desobedecer então a morte ela vai acontecer. Em outras palavras, Adão, enquanto você não comer dessa árvore, você não vai experimentar a morte. Então Deus deu a Adão o controle sobre a morte. O domínio sobre a morte estava na mão de Adão. Era a decisão dele. ele poderia viver dez mil anos sem comer daquela árvore se ele quisesse. Mas a decisão Deus colocou na mão de Adão. E eu e você conhecemos a história, ele não aguentou. Ele foi enganado, seduzido e comeu daquela árvore. e o que aconteceu? A morte despertou. Ela estava presente, mas ela estava impotente. O ano passado eu ministrei sobre isso aqui, não sei se você lembra. a morte estava presente, mas ela não estava ela não tinha poder. Era impotente, inoperante. Mas no momento em que Adão desobedeceu a Deus, ele ativou a morte e ele começou a morrer. Até aqui tudo bem? Bem, o que foi que ativou a morte? A desobediência. O pecado. A rebelião dele. Porque rebeldia no hebraico significa pecado. Ok? A desobediência. Ou seja, enquanto ele obedecesse, ele permaneceria vivo. Porque a desobediência traz morte, mas a obediência a Deus traz o que? Vida. ouça bem isso aqui. E agora vem Jesus. Milhares de anos passam e o homem está sofrendo com a morte na vida dele. E nesse instante Jesus vem ao mundo na primeira vez dele. Ele vem ao mundo para fazer o que? Para destruir a morte? Não. Ele veio destruir o pecado. ele diz eu vou destruir o que faz a morte operar. Depois eu cuido com a morte. Mas dessa vez eu vou cuidar com o pecado. E ele vai à cruz, derrama seu sangue e paga o preço do nosso pecado. Pecados que ele não cometeu. Quem foi que cometeu? Balança a mão. Cadê? Cadê você? Ok. Quem cometeu o pecado? A gente. Então nossos pecados foram sobre ele. Ele assumiu a nossa dívida e ele teve que pagar a dívida com a própria vida. E ali ele morreu e resolveu o nosso pecado. Nossos pecados foram agora perdoados. Quem pode dizer obrigado, Jesus? Bem, uma vez que o pecado foi perdoado, a morte perde o seu poder. Ok? O que você ouviu? Uma vez que os pecados são perdoados, a morte perde o seu poder. É por isso que existe um texto na Bíblia que diz assim, quem vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A Bíblia diz, nem a morte pode nos separar desse amor de Cristo. é por isso que Jesus Cristo disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, não fica morto. Ainda que esteja morto, viverá. Eu vou colocar no telão para você poder entender melhor. Veja aí o texto. João veja comigo. Deixa eu ver o texto aqui. João 11, versículo 25. É muito tremendo isso. João 11, 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. O que Jesus é? Aquele que crê em mim, ainda que morra, não não ficará morto. Viverá. Veja o próximo versículo. E quem está vivo e crer em mim, não morrerá eternamente. Aí ele faz uma pergunta para eu e você nessa noite. Você crê nisso? Tem certeza? Você crê nisso? Ele está dizendo assim, não morrerá eternamente. Ou seja, existe uma morte eterna. É por isso que a Bíblia diz que Deus enviou seu filho a todo aquele que crê e não pereça, mas que tenha vida eterna. Existe eternidade para todos. A questão é se é na vida ou se é com morte. O que é morte? Ausência de Deus. É possível ir para eternidade ausente de Deus. E o que significa isso? A Bíblia diz que ainda que morra viverá porque creu em Jesus, porque ele é a ressurreição. Morreu mas viverá. Eu sou a ressurreição. Morreu mas viverá. Jesus está dizendo que haverá uma ressurreição na vida das pessoas que creem. Como isso funciona? Vou te explicar. Jesus Cristo morreu. A Bíblia diz que ele é o primogênito dentre os mortos. A primícia. Primeiro ele tem que ressuscitar para os outros ressuscitarem também. Quando Jesus morreu ele só morreu porque ele assumiu nossos pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Enquanto Jesus não recebeu os pecados ninguém poderia matá-lo. Porque não tinha argumento justificável para ele morrer. Por isso que Jesus uma vez disse assim, fez uma declaração poderosa, ele disse assim, a minha vida ninguém tem poder de tirar. Em outras palavras, eu desafio qualquer um que queira tirar a minha vida. É por isso que por onde eles passavam, as pedras caíam no chão, ninguém conseguia matá-lo. Por que? Porque não tinha base legal na vida dele para ele morrer e não tinha um pecado sequer. Aí ele diz assim, eu dou a minha vida de forma voluntária, ninguém tira de mim. Então ele morreu, sim ou não? Você está em dúvida. Sim, ele morreu, mas por que? O que legalizou a morte dele? Os pecados que ele cometeu? Não, os pecados que ele recebeu, que nós cometemos. Aí a Bíblia diz assim, Filipenses 2, que Jesus foi servo de Deus e se esvaziou diante de Deus, assumindo uma forma de servo e ele foi obediente ao seu pai até a morte e morte de cruz. Então a morte de Jesus foi por obediência, diga, foi por obediência. A minha e a sua morte é por desobediência, porque o pecado traz o que? Mas ele só recebeu o pecado porque ele estava obedecendo quem? A Deus. Então a morte dele foi legal por causa do pecado, mas enquanto ele estava morto, o pai olha para ele e diz, filho, se você tivesse cometido os pecados, você permaneceria morto, mas você só morreu por obediência a mim, a obediência traz vida, você agora tem autoridade para receber a vida de novo, e ele ressuscita dentre os mortos, e agora ele assume o poder sobre a morte e sobre o inferno, isso é outro assunto, que ele entra no inferno e arranca a chave do inferno e da morte e ele levanta e sai ainda entre os três dias da sua morte e faz uma declaração gritando ó morte, ó inferno, onde está a sua vitória, ó morte, onde está o seu aguilhão, onde está o seu ferrão, aguilhão é igual o ferrão da vespa, da abelha, é igual lá, no Éden a morte estava presente mas não podia dar uma ferroada em Adão, por quê? Porque ele não tinha pecado até agora, Jesus agora ele sepulta os pecados e ele recebe a vida outra vez e a morte está presente no dia que ele ressuscita sim, mas não tem poder sobre ele, está presente mas impotente e esse é o projeto da morte para todo aquele que crê em Jesus Cristo a morte pode estar presente mas ela não tem poder sobre a sua vida eu vou lhe mostrar isso na Bíblia entenda isso aqui o diabo ao ouvir Deus falar Adão se você comendo aquela árvore você morre pronto nesse instante Adão nesse instante Adão virou alvo do inimigo e o inimigo nesse instante tem uma ideia veja que no Éden o diabo não tinha poder para matar Adão e até hoje é assim porque quem mata não é o diabo é o pecado você ouviu isso ou não então satanás não tem poder ele só tem uma estratégia e qual é a estratégia do diabo tentar você a desobedecer a Deus alguém pode desobedecer a Deus e ir diante do Senhor e o diabo vai dizer eu não tenho nada a ver com isso não fui eu eu preparei o caminho eu induzi deixei tudo lá mas quem decidiu foi ele não foi o diabo que fez por isso que ele é chamado tentador por isso que nós sofremos tentações quem está entendendo então o diabo só tem um interesse na nossa vida fazer a gente pecar porque se a gente pecar a gente ativa a morte mas se o pecado for perdoado a morte está inoperante e é por isso que existe o poder de uma ressurreição agora dá uma olhada aqui no texto não sei se está ficando muito profundo para você mas nós vamos chegar onde Deus quer olha para alguém e diga assim fica firme aí segundo a Timóteo capítulo 1 segunda carta de Timóteo capítulo 1 versículo 9 a Bíblia diz que Deus nos salvou Deus nos chamou com santa vocação aqui é revista atualizada vou ler da revista atualizada eu gosto dessa versão aqui para esse versículo Deus nos salvou Deus nos chamou com santa vocação não segundo as nossas obras não fomos salvos pelas nossas obras mas fomos salvos conforme a sua própria determinação e a sua graça essa graça que nos foi dada em quem? em Cristo Jesus antes dos tempos eternos versículo 10 e essa graça foi manifestada agora pelo aparecimento diga aparecimento mais uma vez a Bíblia está falando do aparecimento de Jesus o Cristo o nosso salvador e a Bíblia diz que não só destruiu a morte como trouxe a luz o que gente? a vida e o que mais ele trouxe? a imortalidade mediante o evangelho uau esse versículo é cheio de poder de revelação essa palavra destruiu não significa aniquilar significa deixar inoperante como a morte era no Éden presente mas sem força porque enquanto não tem pecado não tem morte pecado perdoado morte à distância ok? bem agora a Bíblia diz que Jesus vem ao mundo para nos tornar imortal você recebe isso ou não? uau Jesus veio ao mundo para nos tornar imortal qual a diferença de imortal e eterno? eterno não tem começo como também não tem final imortal tem berço tem começo mas não tem fim nós um dia nascemos mas em Cristo viveremos para todos sempre é o que Deus tem para mim e para você você está ouvindo ou não? agora quando Jesus ressuscita dos mortos ele pega a morte como faz faria com uma abelha arranca o ferrão e diz agora você não tem poder sobre mim você não pode mais me ferrar a morte se ferrou não foi? e Jesus diz você não pode mais me ferrar eu arranquei o seu ferrão e tudo que Jesus fez para si ele fez para a gente tudo ele ressuscitou para que nós pudéssemos ressuscitar também agora a grande sacada é o seguinte olha que interessante Jesus ressuscitou espiritualmente ou fisicamente não é difícil responder você vai acertar vai você arrisca fisicamente o corpo dele ressuscitou sim ou não? então o que Jesus promete fazer conosco é a mesma coisa que Deus fez com ele a ressurreição é o do nosso corpo Deus não ressuscita o nosso espírito Deus salva o nosso espírito mas o nosso corpo ele ressuscita como é isso? vou dar um exemplo quando você vai para um velório de um crente que morreu em Cristo Jesus aquele homem de Deus aquela mulher de Deus não está naquele caixão ali é só o corpo a pessoa não está ali você não é corpo você é um ser espiritual que habita onde? dentro de um corpo mas um dia o corpo perece morre mas não significa que o espírito daquela pessoa morreu ou deixou de existir Deus salvou o espírito daquela pessoa e ela agora está salva em Cristo Jesus mas o corpo dela desceu a cova e Deus é tão tremendo que Deus diz assim o que eu te dei eu não vou deixar ninguém tomar nem seu corpo um dia te dei um corpo um dia vou salvar esse corpo também por agora eu vou salvar seu espírito uma pessoa morre em Cristo o espírito dela está guardado em Deus mas vai chegar o momento que ele vem buscar o que ficou para trás vou pegar esse corpo vou transformar num corpo glorioso vou transformar num corpo glorificado e ele será semelhante ao corpo de Jesus Cristo conforme diz a Bíblia esse corpo um dia vai ser renovado 100% para a glória de Deus quem pode dizer amém o que é um corpo glorificado é um corpo que não depende de sangue para viver porque a Bíblia diz que nessa terra nessa vida a vida está onde no sangue sim ou não está no sangue aí Jesus morreu derramou seu sangue e ele ressuscitou e ele apareceu agora para Tomé e disse aqui olha aqui Tomé olha aqui os buracos na minha mão lembra disso? coloque aqui o seu dedo lembra desse texto ou não? e Jesus agora apareceu com sangue esguichando não não o sangue já tinha o que? derramado mas ele agora estava vivo não era o sangue que sustentava ele era a glória de Deus na vida dele que deixava ele ter vida e isso é corpo glorificado que não depende do sangue para viver depende da glória do Senhor e é o que vai acontecer um dia pode ser um corpo cremado pode ser um corpo que sofreu um naufrágio não interessa um dia Deus vai pegar o que é dele e ele vai dizer assim vou colocar a minha glória e vou ressuscitar tudo de novo e vai se juntar com o Espírito que está no céu porque é isso que Deus vai fazer quando o Senhor voltar diga voltar quando o Senhor aparecer aqueles que morreram em Cristo os que morreram em Cristo seus espíritos foram para Deus e estão com ele hoje mas os seus corpos foram enterrados ou perdidos em algum lugar e a Bíblia diz assim que quando ele aparecer os que estiverem vivos crentes no Senhor quem sabe eu e você a Bíblia diz nesse dia quando ele aparecer nós que estamos vivos seremos arrebatados e seremos levados para Deus em corpo e o nosso corpo será transformado num abrir e fechar de olhos mas aqueles que morreram tiveram seus corpos desapegados aos seus espíritos a Bíblia diz que esses ressuscitarão primeiro e os seus corpos se levantarão da terra e se unirão aos seus espíritos que estão no céu e a Bíblia diz que a partir dali começa um novo tempo onde reinaremos com Jesus para todos sempre quem crê nisso pode dizer amém agora a pergunta é por que que Deus tem que ressuscitar nosso corpo eu estou pulando versículos bíblicos que eu queria ter mostrado você na Bíblia mas está tudo escrito mas a pergunta é para que que Deus tem que ressuscitar nosso corpo basta salvar o espírito já está bom tem gente que diz assim não basta eu entrar no céu se eu entrar já estou feliz é igual aquele menino da escola passei, passei aleluia raspando mas eu passei então a pergunta é ué então se a questão é só ser salvo vou morar no céu a vida toda então para que ressuscitar o corpo esse é o grande equívoco de muita gente você não vai morar no céu o tempo todo quem vai para o céu passa um tempo no céu só um tempinho mas a Bíblia diz que a nossa missão não é lá em cima Deus não deu os céus aos homens Deus deu a terra aos filhos dos homens e é aqui que a gente vai reinar para toda a eternidade com Jesus Cristo então para eu e você reinarmos numa terra física nós vamos precisar de que? de um corpo físico ainda que glorificado mas será físico então Deus diz para cumprir sua missão a obra não vai ficar incompleta eu vou resgatar seu corpo para você o seu propósito de reinar na terra se cumprir um dia ou você achava que ia ficar o restante lá no céu sentado em nuvem tocando harpa você pensava que era isso e soltando lá de cima jogando as flechinhas eu não vou juntar aqueles dois tchum tchum ai que lindo você achou que você ia viver assim no céu? não o céu é um tempinho mas um dia quando ele voltar a segunda vez ele não vai lidar mais com o pecado ele agora vai destruir a própria morte e a Bíblia diz que ele vai pegar a morte que foi um servo para ele esse tempo e vai jogar dentro do inferno e ai a Bíblia diz são novos céus e nova terra tudo é renovado na terra não só o planeta até o nosso corpo e reinaremos com Jesus na terra tudo isso é uma promessa de ressurreição olha como Deus é grande ele diz eu não quero só salvar seu espírito eu quero ressuscitar seu corpo uau que poder e essa promessa você não encontra em lugar algum pode bater na porta de tudo que é tipo de fé o credo por aí o cristianismo é o único lugar que você vai poder ter uma esperança da ressurreição em vida e em corpo e reinar com o líder com Jesus para todos sempre quem entendeu diga amém agora para encerrar Jesus nos deu uma dica que ele ia terminar a obra dele quem pode olhar esse texto comigo em João capítulo 11 em João capítulo 11 ou perdão João capítulo 20 o 11 a gente já leu esse texto fala do momento em que Maria Madalena no domingo de manhã ela foi até a sepultura de Jesus para renovar as especiarias e quando ela estava a caminho certamente ela estava pensando assim meu Deus quem vai me ajudar a remover aquela pedra eu vou precisar de uns 20 homens com uma corda puxar aquela pedra da sepultura está na mão de Deus e ela vai caminhando e quando ela chega lá ela toma um susto porque ela descobriu que a pedra já estava removida e ela ela olha para dentro da sepultura e vê que está vazia ela sai correndo e vai encontrar os discípulos de Jesus e quando ela chega lá ela diz o corpo de Jesus não está lá ele não está lá levaram o corpo dele e aí Pedro sai correndo na impetuosidade dele e vai e vai e a Bíblia diz que foi um outro um outro discípulo João esse é mais jovem mais ágil está mais fit e aí ele vai e passa na frente de João chega antes e passa na frente de Pedro e chega lá antes e Pedro lá meio já cansado meio velho ele vai lá mas chega e quando ele chega lá João chega primeiro e para porque ele é analítico ele fica observando os detalhes mas Pedro ele vai sanguíneo e pum dá um empurrão em João e entra dentro do túmulo e ele olha e quando ele olha ele viu algo que talvez você nunca viu na sua Bíblia veja em João capítulo 20 versículos 6 e 7 a Bíblia diz assim e a seguir Simão Pedro que vinha atrás dele chegou e entrou no sepulcro o que é que ele viu? as faixas de linho mais uma vez o que é que ele viu? ok mas ele não viu só isso olha o próximo versículo bem como ele viu o lenço diga lenço ele viu o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e olha o detalhe como ele é detalhista como ele viu o lenço ele viu que o lenço estava dobrado a parte do lado separado das faixas de linho não é interessante isso? como assim? deixa eu explicar quando Jesus morreu o corpo dele foi envolto em faixas de tecido certo? em linho e colocava especiarias para o cheiro não ficar tão forte por isso que Maria estava vindo três dias depois para renovar essas especiarias esses perfumes e sobre a cabeça por acaso eu tenho o meu lenço aqui sobre a cabeça era colocado um lenço sobre as faixas e quando Jesus ressuscitou aqueles aqueles tecidos de linho simplesmente estavam sobre o piso só que o lenço não se Jesus levantou derrubou todas as faixas de linho e o lenço estaria tudo jogado no chão mas a Bíblia diz que o lenço estava de que maneira? alguém teve o cuidado de pegar o lenço com todo o jeitinho e dobrar todo bonitinho e colocar separado dos linhos e estava ali quietinho o que significa isso? lembre-se que Jesus é um judeu nunca se esqueça disso Jesus é o que? judeu e ele morreu em que cidade? Jerusalém que está em que país? Israel ok então segundo o costume de Israel segundo a cultura judaica quando um mestre da sua casa um pai de família estava comendo ou jantando estava à mesa ao ele terminar de comer ele pegava um lenço e limpava os dedos limpava o rosto e principalmente a barba aquelas barbas grandes eu com essa barbinha pequena já me sujo toda hora a Niara fica amor amor e eu tenho que limpar então eles limpam limpavam o rosto e quando terminavam pegavam o lenço embrulhado e colocavam sobre a mesa o servo que ficava à distância olhando o seu senhor para ver o que ele precisava o lenço embrulhado sobre a mesa era um sinal de que o seu mestre tinha o que? terminado então ele vinha e limpava a mesa e arrumava e tudo direitinho mas se o mestre estava comendo e ele precisava sair para atender alguém ou quem sabe precisava sair para ir no banheiro qualquer coisa o que ele fazia? ele pegava o lenço dele e ele dobrava o lenço e deixava sobre a mesa e o lenço dobrado era um sinal para o servo dizendo o meu mestre não terminou ele ainda vai voltar e quando Jesus ressuscitou dentre os mortos ele pegou ele teve o cuidado de pegar o lenço dele e dobrar para quê? para que os servos deles pudessem ver eu ainda não terminei eu vou voltar para resolver essa parada para sempre quem pode dizer glória a Deus e dar esse grito de vitória mesmo quem crê que ele vai voltar? e é nessa volta que a ressurreição do corpo acontece por isso que celebrar o domingo é celebrar a ressurreição dele que significa um dia eu posso até morrer meu corpo morrer mas meu espírito vai viver vai estar com Jesus mas vai chegar o dia em que até meu corpo não vai ficar para trás o que Deus me deu não ficará na mão de ninguém ele vai tomar de volta para si quem pode dar mais um aplauso a Jesus? essa é a promessa que Deus tem para mim e para você então vamos ficar em pé e vamos agradecer a Jesus por tantas promessas incríveis e maravilhosas que ele nos oferece quando nós entregamos a vida a Jesus nossos pecados são perdoados e se o pecado é perdoado a morte perde sua força a pessoa agora em Jesus ela vai viver para sempre ela vai ter vida eterna quem não entregar a vida a Jesus e não confiar em Jesus e não pedir o perdão de seus pecados vai entrar na eternidade mas será morto como assim? longe de Deus sem Deus sem luz em trevas viver vida a Bíblia diz é conhecer Deus eternamente e esse é o plano que Deus tem para cada um de nós olha que tremendo Deus é tão grande na salvação dele que ele não apenas vai salvar meu espírito mas até o meu corpo ele vai ressuscitar tremendo isso tremendo você achou que esse corpo era descartável é não seremos como ele um dia a Bíblia diz e esse dia não está longe esse dia está muito breve muito perto de acontecer qualquer momento ele pode nos chamar quantos podem erguer os braços a Jesus e engrandecer essa obra tão grande que ele fez dizer Jesus tu és único não tem ninguém igual não tem ninguém nem nem parecido hoje eu te adoro e eu sei que a proposta que o Senhor tem para a minha vida é acima de qualquer outra coisa que tem nesse mundo eu não quero mais bater nas portas eu quero encontrar o Senhor eu quero viver para ti eu quero viver adorando e servindo ao Senhor para todo sempre ó Jesus Cristo hoje eu declaro que eu te amo que eu acredito em você que eu sei que se o Senhor prometeu o Senhor vai cumprir o Senhor foi foi tão fiel em todas as coisas que o Senhor prometeu certamente na minha salvação o Senhor vai cumprir também a sua palavra eu confio em ti obrigado pela minha esperança obrigado porque eu sei que esse amanhã vai acontecer obrigado porque eu não preciso ter medo da morte obrigado Jesus porque eu não preciso ter medo do amanhã obrigado porque eu sei que o meu amanhã já está em tuas mãos obrigado porque eu sei que a morte não vai me dominar eu sei que eu serei salvo para toda eternidade estarei na tua presença obrigado porque o Senhor ressuscitou primeiro para eu poder seguir a sua ressurreição um dia meu corpo ressuscitará e estará vivo com o Senhor outra vez eu creio nessas coisas o Senhor é grande vai orando vai dizendo o Senhor é forte o Senhor é poderoso o Senhor é mais forte que o inferno o Senhor é maior do que a morte a morte não pode lhe deter a morte não pode lhe segurar o Senhor ressuscitou dentre os mortos essa é a minha fé essa é a minha esperança eu creio na minha ressurreição louvado seja o nome do Senhor porque ele é maior do que a morte maior do que o pecado maior do que o inferno oh bendito seja o teu nome quem pode ser bendito seja o teu nome Jesus Jesus a terra estremeceu naquele dia Hélio a terra estremeceu sepulcro se abriu nada vencerá seu grande amor ao morte onde estás o rei ressuscitou ele venceu pra sempre pra sempre exaltado é pra sempre adorado ressuscitou 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 mais uma vez mais uma vez a terra estremeceu naquele dia até estremeceu o sepulcro abriu se abriu nada nada vencerá nada vencerá seu grande amor oh morte cadê seu aguilhão o rei ressuscitou ele venceu pra pra sempre pra sempre exaltado é pra sempre adorado é pra sempre ele vive ressuscitou 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 mais uma vez pra sempre pra sempre exaltado sim pra sempre adorado é pra sempre ele vive ressuscitou ressuscitou